E aí, olham mais um Ibiza, atenta aí, este canal agora é só Ibizas, é só fumarantes, estou farto de fumarantes. Sim pessoal, é mais um Ibiza a ter aí, é mais um fumarante, mas este tem uma diferença, este é daqueles que anda, anda e faz fumo, este tem gás, fique aí, espero que curtam deste Ibiza, que este Ibiza tem materialzinho à maneira, já tem muita potência, mas tudo isso a gente já fala, fiquem aí, façam já o like, subscrevam, e até já! E aí 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 é com DVD, GPS, pens, essas coisas todas, conta com um manometrozinho de pressão turbo, manometrozinho de pressão de óleo e umas baquinhas para a gente agarrar aqui o lombar. Mas perguntam-me vocês, para que esses manómetros, essas baquinhas, isso não passa no Ibiza de 130? Pois é, amigos, isto é o Ibiza de 130 original. Este Ibiza foi preparado pelo meu grande amigo, KC Fur, AKRPM Motorsport, e eu já há muito que esperava fazer carros feitos por ele. Isto porquê? Porque o homem, efetivamente, sabe o que está a fazer. Este Ibiza tem nada mais, nada menos que 340 cavalos e 585 binário, meus amigos. Vocês têm ideia do que é que é 585 binário? Eu acho que não tem, mas eu vou-vos dar um cheirinho do que é que são. 585 binário. Segunda. Vocês não têm ideia disto a puxar. Que grande. É muito louco. Até há um problema. Não curva. Sai de frente. Um gajo tem que ir sempre a controlar a direção, porque assim que carregamos, ele sai de frente, parece que tem manteiga nas rodas. Um Ibiza destes, com este binário, não é um brinquedo espetacular. É um brinquedo fenomenal. É mesmo muito louco. Não há como a gente não ir num carro destes, carregar... E não ficar com um sorriso. Olha para isto. Ai, é que louco, pá. Que louco. Ora, este carro para fazer esta potência, tem um turbo 2256 VK, tem uns bigos de injetores firado de 160, tem um intercooler gigante que ocupa a frente toda, Mega XXL, tem uma linha de 70mm com uma panela final Cupra, tem um filtro dar, daqueles de caixa, com uma puxadazinha lá à frente, e claro, para completar, tem uma eletrónica feita pelo meu amigo Kissifor, que é um as nos mapas diesel também. Para agarrar este carro ao chão, tem uns coilovers Waytech e umas jantes Japan Racing JR22. O que dá muito jeito também para agarrar este carro. E neste caso não é o carro é a gente, são estas baquias. Porque se não fossem estas baquias, com este asso, a gente não se conseguia segurar aqui. O carro, quando a gente puxa, aponta para onde está virado. É bom que a gente tenha a estrada para a frente, ou então margem para a frente varrejar. Porque, controle de tração desligado, é carregar, para onde ele está apontado é tipo pistola. Onde ele está apontado é para onde ele sai. É mesmo brutal. Para completar esta potência toda, o carro tem uma pinturazinha toda nova, um vermelho assim, diferente do normal. Este carro marca pela diferença. A suspensão é um pouco rija, torna-se um bocado desconfortável para andar no dia-a-dia, bem como estas baquias. Elas têm um apoio lombar espetacular, mas são um bocadinho rijas. Mas, quem tem um carro com esta potência, quer lá saber do conforto. Ninguém quer saber do conforto com um carro com um aço destes. Ponto. Este é um carro que foi feito para andar a curtir. Consegue ser um carro minimamente económico a andar devagar, mas a dificuldade é andar neste carro devagar. É que seja qual for a mudança, vou por exemplo aqui numa quarta. A gente sobe aqui um pouco de rotação, carregamos quarta. Começa a encostar com uma jardra que é mesmo brutal. Na preparação toda, há uma coisa, que isto é comum até nos carros todos, que me deixa descontente. Quando a gente mete um turbo muito grande, é o leque que o carro fica a fazer. Por exemplo, eu vou numa terceira, vou carregar a fundo. Nada. Nada. 2.000, nada. 2.500, tudo. Depois ele anda. Depois ele anda e anda bem. Mas, a primeira mudança faz aquele, primeiro que ele puxa demora um bocado. A gente tem que ter sempre em conta a puxar com este carro. Já não pode ser o normal dos TDIs ser de baixa rotação. Tem que ser já um pouco com mais rotação, para ele conseguir ter o peito cheio, para conseguir sair para a frente. Porque abaixo das 2.500, 2.800, estes carros são zero. O turbo não enche, porque é muito grande. Intercolor grande, o turbo também é grande. Enfim, as tubagens são grandes. Tudo é grande, o que faz com que o carro demore a encher. Mas, depois de encher a primeira, as outras são assim. Já não há perigo nenhum. Vamos tentar curvar um bocadinho com este carro. Olha. Foge muito de frente. É muito bruto de sair de frente. Muito bruto. Mas o carro tem uma jarda para portar um pouco. Nesta terceira. Anda muito bem o carro. Vocês devem estar a sentir aí no vídeo. Parece que eu estou a passar por grandes buracos, mas não. A dispensão é que está mesmo muito rija. E o carro oscila bastante. Em lombas mínimas, o carro oscila mesmo bastante. Mas, no geral, pá. É um carro espetacular. Não nos deixa desiludidos em nada. É mais um carro modificado que eu tive o privilégio de vos trazer aqui para vocês verem. Pessoal que é de longe, pessoal das ilhas, pessoal do estrangeiro. É sempre bom poderem ver este tipo de carros. Coisa que vocês, se calhar, pessoalmente nunca iriam ver. Eu consigo vos trazer carridos porreiros para vocês verem. Tá, pessoal? Fiquem bem. Espero que tenham curtido mais um vídeo deste Ibiza Zorro 130 mais barra 340. Porque eu gostei bastante. Espero que vocês também tenham curtido. Fiquem bem, subscrevam e... GÁS! Com a devida autorização do dono, vou dar o miminho dos FICOTE ao FII. Vamos ver como é que arranca este Ibiza parado. Será que eu sei arrancar com diesel? É, né? Ai, este... Que goma! Que goma! Primeira, segunda, outra... Ai, que goma! O carro... Pesteu uma parada brutal. Gostaram do Ibiza? Eu adorei! Fui!